Luan Santana conta... Como conheceu o seu maior ídolo, Cristiano Ronaldo, gente. Gira a vinheta! Ô, trevorito! Bom, eu sou o Melhor Bento. E eu sou a Juliana. Você tá aqui no Canal TV, meu sertanejo de canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixar dentro do like aí essa história do Luan Santana com o Cristiano Ronaldo. É muito massa, muito engraçada também. Então já comenta aí também o que você achou sobre a história. Sem muito lenga-lenga, né? Se inscreve no canal, segue a gente lá no Instagram. É isso aí, gente. Vamos falar sobre o Luan Santana, que deu, né, nessa semana, uma entrevista super descontraída com o canal Flow Podcast, que é o podcast mais famoso do Brasil, né? Acho que todo mundo já conhece. E é muito legal ver o Luan tão descontraído assim, o Luan Santana falando palavrão, né? Explicando várias coisas sobre a carreira dele, sobre o começo de carreira, coisas que poucas pessoas sabiam, né? Então eu achei um momento bem legal dele ali, né? E eu acho muito interessante esses estilos de podcast que o cara fica à vontade. E não como se fosse uma entrevista. É legal, às vezes, uma entrevista que você vai saber a história do cara. Uma coisa mais técnica. É, mas eu prefiro muito mais, tipo, um estilo do Flow, assim, saco? Até mais o podpac é muito mais resenha. Eu prefiro, né? E tem um momento muito legal que a gente recortou aqui pra mostrar pra vocês, que é quando o Luan Santana falou do Cristiano Ronaldo. E quando ele foi lá pra Itália e tirou uma foto com o Cris. Confere aí. Você teve alguém que você não conheceu? Cara, eu conheci o Cristiano Ronaldo, cara. Caralho! Maneiro! Foi a personalidade, assim, que eu mais tremi, assim. Porque eu sou muito fã dele, né? Você gosta dele? Cara, eu não gosto muito de futebol. Nem de música, nem de futebol. Eu sou esquisito, eu sou esquisito. Eu era o meu Deusado. Eu era o meu Deusado. Eu ia fazer um bullying. Não, e o Cristiano eu falo com ele, cara. Tipo assim, isso é muito louco pra mim. Quando chega uma mensagem dele, eu falo pro teu Cristiano, né? Cristiano Ronaldo. Ah, eu sei que ele é um astro. Eu sei que ele, tipo, é um dos caras que mais... Lá em Portugal, porque eu já viajei há algum tempo várias vezes lá pra lá, e ele é considerado lá, tipo, o ídolo. O cara que representa Portugal master, assim, tá ligado? Não, pra mim ele é o maior de todos os tempos. Vai ser difícil ver um vir o outro dele. E como foi? Pra mim ele é foda. Você não gosta tanto dele assim. Maior de todos os tempos que tu viu, né? Que eu vi, que eu tive a oportunidade de ver. Exatamente. Consertei. Consertei. Qual que é o maior de todos os tempos pra você? Pelé, essa é fácil. Pelé? É. Depois o Zico. Depois o Zico, né? Eu acho que eu também. Essa é a minha ordem. Mas o Cristiano, caralho. Cristiano é pica, não tem? Por que que tu gosta tanto do Cristiano? A gente foi no jogo da Juventus contra o Atlético de Madrid. A convite do Douglas Costa. Também, gente, boassa demais. Talentoso pra caramba. Ele conseguiu esse jogo pra gente ver. Ficamos no hotel em Turim. E aí fomos lá, cara. Só que sem pretensão de encontrar o Cristiano. De conhecer o Cristiano. E aí chegamos, fui com os amigos. Que também são muito fã. E eles, na viagem, já iam falando. Será que não vão conhecer o Cristiano, cara? Será que não vão conseguir conhecer o Cristiano? Falei, cara, não fica com a expectativa muito alta. O cara é muito foda, né? Vamos tentar, pô. Engraçado, ele fez tudo essas coisas, engraçado. Vamos tentar, vamos fazer de tudo. Falar com o Douglas. Não, mas a hora que você chegar lá, tem que já mandar uma mensagem pro Douglas. Será que não consegue ir na casa do Cristiano fazer uma resenha? Tomar uma cachaça? Passar uma carne? Passar uma carne? Falei, não, pô, peraí, cara. Calma, vamos chegar com calma. Quem não quer nada. Vamos falar nada pro Douglas ainda. Aí chegamos, ficamos no hotel e tal. O Douglas ajeitou tudo. O Juninho também, parceiraço. E aí fomos conhecer Turim. Beleza. Aí, beleza. Chegou o dia do jogo. Cara, a estrutura dos jogos. Você já foi em jogo lá fora? Meu Deus, você entende por que o futebol europeu é tão foda? Tão incrível assim. A estrutura é incrível. Aí você chega muito bem tratado e todo mundo, não tô falando porque é camarote, todo mundo muito bem tratado, muita organização, tipo, serviço foda, limpinho, sabe? Tudo lindo. E aí ficamos num camarote tomando um vinho e tal, Douglas. Aí sentei, assisti no jogo. Aí o Douglas sentou do meu lado e falei, ô Douglas, e o Cristiano, cara? Como é que é o Cristiano? Falei, não, parceiro. É, abri o WhatsApp. Parceiro aqui, ó. Mandou foto do Bugatti que ele comprou. Olha aí. Massa, hein? Massa, pô. Mas é difícil lá ver ele? É difícil falar com ele lá depois do jogo? Puta, vamos tentar. É o pai, né? É o pai. Calma aí. Vamos tentar. Falei, não. Se for muito complicado, tranquilo, pô. De boa. Só se for de boa, tranquilo. Não, não, não. Deixa comigo. Aí terminou o jogo. Aí eu vi ele conversando com o cara ali da organização, né? Da Juve. Aí o cara veio e falou, não. Falei, vixi. Aí eu comentei com os gurias assim. Falei, cara, acho que vai rolar aí. Ai, cara. Eu me conheci o Cristiano, cara. Cara, peraí, peraí, pô. Eu tenho que me preparar aí, tremendo. Tenho que me preparar, cara. Eu falei, não, calma, 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 pô. Calma. Vai dar certo. Peraí. Aí fomos na saída. Tem uma rampa assim que os jogadores saem pra pegar os carros já. E nós ficamos nessa rampa, no pé da rampa. Encostado assim na grade. O Mird mesmo, esperando. Aí passava o Matuidi. Passava o Morata. Passava o povo tudo. Os jogadores foderem, né? Só o Yano, né? Aí passou aquele argentino... Hã? Não, o Higuaín. Higuaín. Passou o Higuaín. Aí... Quer tirar foto com o Higuaín? O Douglas Costa falou. Falei assim, você quer tirar foto? Aí o Higuaín parou meio bravo, assim. Tirou foto aí. Aí veio, cara. Aí eu fiquei meio que de frente pra porta que os jogadores estavam saindo e os guris de costas. Falei, pode ficar tranquilo que eu aviso a hora que ele estiver vindo. Cruzei o braço aqui, o Douglas Costa aqui e tal. Aí veio o filim dele. O robozinho. Veio assim. Aí chutando o chão assim e tal. Aí o Douglas falou. E aí? Tá jogando Fortnite ainda, cara? Português, né? Porque ele fala português, né? Aí o... Tô, tô jogando. Tem que entrar lá pra poder jogar junto. Falei, beleza. Aí só olhando assim. Falei que é robozinho, né, cara? É robozinho. Aí ele ficou ali de cantinho assim, gurizinho bonzinho, cara, educadinho. Aí eu vi. Aí de repente veio ele, assim. Ele anda assim, né? Esticado, assim. Pescoço esticado. Arromando de cabelo, pá. É. Sorrisão. Panca. Com o gato máximo. Braço meio, andando tipo um vovô, assim. Panca mesmo. Aí eu falei pros guris. Falei pro Marco ali. Tá vindo, viado. Tá vindo. Tá vindo. Aí ele... Cara, é muito foda, cara. Quando o cara tem luz, né? Parece que fica um outro clima, assim. E eu sinto que as pessoas, às vezes, sentem isso comigo, né? Só de gana. Aí é louco demais. Mas daí o Cristiano, né? Muito mais panca que eu, né? Alto mesmo. Se bem que ele é da minha altura. Só que ele vem com aquela panca dele, né? Peitão estufado. Aí chegou assim, passando por nós. Aí o Douglas falou. Ô, Cristiano. Tirou uma foto com os meninos aí. Aí ele... Lógico, lógico. Aí eu falei. Putz, ele vai me conhecer, né? Vai me conhecer. Eu já preparei. Aí eu olhei pra carinha dele, assim. Ele olhou pra mim e já desviou o olho e tirou. Falei. Putz, eu não conheço. Não escuta. Aí... Putz, mas ele já postou o story ouvindo música minha, cara. Não lembrou de mim, né? Aí na hora de tirar foto, ele ficou. É teóra da paixão. Não, aí tirou. Não, pô. Ele tirou foto. Aí olhou pro robozinho e falou. Bora? O robozinho falou. Bora. Aí apareceu uma cena de filme. Ele com a mochila da Balenciaga, assim. Não lembro certinho. Ele com a mochila da Balenciaga. Cutucou o robozinho e apostaram corrido os dois na rampa, assim. Maneiro. Pai e filha, assim. Falei, cara, Cristiana lá. É paizão, né, cara? Massa. Maneiro. Aí entrou no carro, assim. Falei, puta, mas ele não me conheceu, né? Fiquei meio decepcionado, assim. Aí, escuta. No outro dia, fomos passear por Turim. Nós estávamos passeando lá. Entramos numa cafeteria pra pedir um chocolate quente que tem famoso lá, né? Que é bem grossão, assim. Aí nós tomando chocolate. Na mesa do lado, os meninos conheciam meio que a família do Cristiano. Os meninos estavam comigo. Falei, ó. É a mãe e a irmã do Cristiano ali. Falei, sério, cara? Aí, eu na mesa aqui. De repente, elas me olharam e falaram. Você é o Luan? Falei, sou a... Nossa, sou muito sua fã. Muito sua fã. Mas vem a irmã e a mãe tirar foto comigo. Nossa, o Cristiano te encontrou ontem, né? Ele falou com a gente e tal, não sei o quê. Ah? Falei, puta, ele conheceu, cara. Nossa, ele conheceu. Tem a marra dele ali, né? Tem a marra. Aí, no outro dia, ele me mandou uma DM. Mandou uma DM pra mim. Caralho, maneiro. É, reconhecendo. Mas vocês se encontraram de novo depois? De encontrar, não. Mas só de trocar ideia. É, isso fala direto. Ah, da hora demais, mano. Mandei a música nova pra ele ouvir. Baneiro. É massa, é massa. Bom, o Ronaldinho Gaúcho tá fazendo música. Imagina se ele faz uma música. Ele já fez música também, o Cristiano Ronaldo? Deve ter feito, né? Não sei, acho que não. Não, mas o do Ronaldinho, ele só aparece no clipe, né? É, mas... Porra. Cristiano Ronaldo. Não precisa, não, né? Não precisa. Só cada um na sua, né, parceiro. Deixa cantar com o Luan, né? E o Cristiano joga a bola lá e tá tranquilo. Tá todo mundo feliz, né? Ah, e teve um lance também do aniversário dele. Ele ia fazer o aniversário e ele me chamou pra cantar no aniversário. Ah, da hora. Me ligou e tal, falou pra cantar no aniversário. Só que daí entrou a pandemia. Aí não teve a festa. Ah, quem sabe? Nossa, mas que merda. Vai rolar, vai rolar, vai rolar ainda. É, gente, os grandes também têm ídolos, né? Também são fãs. É engraçado ver o Luan Santana falando com tanto carinho e com tanta empolgação do Cristiano. Nossa, mas o Cristiano deu uma mala ali, né? Ele falou que foi tirar uma foto com o Luan Santana, tirou uma... Já conversava com o Cristiano Ronaldo, já conhecia quem era o Luan Santana. Ou ele tá metendo louco ali o Luan, né? Aí o Luan falou... Ah, eu acho que é mais fácil o Cristiano meter o louco. Eu acho que muito dinheiro vai afetando ali a pessoa. A pessoa vai fingindo que não vê ninguém, entendeu? Tipo, o Cristiano chegou, tirou uma foto com o Luan Santana e não falou nada. Tipo, virou as costas e meteu marcha, saca? Tipo, meteu aquela marra, tipo, pai... Jogador caro, jogador caro, quem? É assim mesmo. Luan, eu entendo a sua dor. Não sei se eu continuaria sendo fã do Cris depois de uma situação dessa. Cristiano Ronaldo, você jogou aonde, filho? Você jogou aonde? Você pisou em que gramado? Pra fazer isso aí com o Luan Santana. É, por aqui. Fazer uma pergunta dessa pra ele. É. Mas o Luan Santana também tem o seu lugar, tá, gente? Olha, eu sempre tenho que esconder aqui, mas nunca consigo disfarçar. Eu sou uma Luanete. Eu acho muito fofo quando o Luan abre o coração assim. Eu gosto de saber, porque ele fez parte da minha adolescência. Um pouquinho ali da minha pré-adolescência e tudo mais. Então eu dou um carinho por ele. Mas não é que eu odeio o Luan Santana, pelo amor de Deus. É que você é Gustavete. É que eu gosto muito do Gustavo Lima, né? Não é porque eu não... Eu também gosto muito, mas eu sou o Luanete. Sim, mas não é porque eu não gosto do Luan. É porque eu prefiro o Gustavo Lima. Filho, é Brasil ou Argentina? Você tem que escolher que lado você tá. Não, uma entrevista que eu fiz com... Entrevista não, né? Um trabalho que eu fiz com o Luan no Ribeirão Preto. Ele me atendeu super bem. É um cara muito massa, assim. É porque é de preferência mesmo. Eu prefiro as músicas do Gustavo, mas enfim. E aí, pessoal? Vocês gostaram de saber? Querem saber mais sobre essa entrevista? Vai ter muita coisa bacana aqui sobre o Luan Santana. A gente sabe que tem uma galera aí que não consome tantos conteúdos dele, mas a gente tá aqui também pra quem gosta e tudo mais. Tchau! Obrigado apertando o botãozinho vermelho, ó. Vamos! 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 Se inscreva no canal.